Olha só a confusão que uma mensagem criou na rede mundial de computadores. Diante de tantos escândalos políticos nos meses que antecederam as eleições, um e-mail em forma de protesto de autor desconhecido tem circulado na internet. A intenção é convencer os eleitores internautas a votarem nulo neste domingo na tentativa de anular a votação inteira. Acontece que as informações desse e-mail não batem com a interpretação correta da legislação eleitoral. Por isso, cuidado, neste momento tão importante para todo o país, seja mais seletivo com o conteúdo dos e-mails de caráter eleitoral. O e-mail é esse, uma aula de como anular o voto. Uma tentativa de convencer as pessoas que esse ato pode mudar os rumos de uma eleição. Os autores da corrente eletrônica defendem que se 51% dos votos forem anulados, a eleição deve ser refeita. Segundo a justiça, esses e-mails podem ser explicados por um erro de interpretação do artigo 224 do Código Eleitoral, que na verdade trata da anulidade do voto, mas de uma forma diferente, não daquela que é divulgada na internet. Mas esses e-mails também podem estar carregados de má fé, escritos por gente que se aproveita da internet para espalhar boatos, provocar uma confusão. Veja o que diz este juiz eleitoral sobre a corrente. Os votos nulos que os eleitores depositarem nas urnas, eles não são computados para absolutamente nada, eles não são votos válidos. Eles são simplesmente descartados, eles não servem para cálculo nenhum. A nulidade que a lei eleitoral prevê como causa de realização de nova eleição é aquela nulidade decorrente de uma decisão do tribunal eleitoral anulando votos válidos. Votos que não foram brancos, que não foram nulos, foram votos válidos. Porém, em decorrência de uma impugnação feita por algum interessado, o tribunal eleitoral decidiu que aqueles votos são nulos. Essa nulidade declarada pelo tribunal eleitoral é que se atingir mais de metade dos votos válidos, eu repito, aí sim haverá necessidade de uma nova eleição. O e-mail tem tom de protesto, algo que o voto nulo pode representar, mas este cientista político vê o momento de uma outra forma. Se os tempos mudaram, os protestos também. Votando em candidatos alternativos, ou candidatos diferentes, ou candidatos que aparentemente não tem nenhum comprometimento, nenhuma experiência política, ou às vezes até mesmo aparentemente não tem nenhum compromisso, digamos assim, político. O mais importante dessa história toda é você votar bem, com consciência, com vontade de viver num mundo melhor. Não abra mão desse direito, mesmo os que têm menos de 18 ou mais de 70 anos. Para os candidatos pode não ser, mas para nós eleitores, o voto obrigatório deveria significar menos do que o voto de direito. Esta é a chance de assumir posição diante do futuro do país. Quem não ama o lugar onde vivemos, certamente não dá tanta importância ao peso dessa responsabilidade. O futuro da sociedade, não só dela, o futuro da natureza, está nas mãos de quem vai às urnas e de quem vencer a eleição. Só vai melhorar se houver crença e ação. Afinal, me diz, como ser feliz em outro lugar?